Pra vocês verem como essa investigação do 8 de janeiro, totalmente desvirtuada, gente. Volta e meia nós descobrimos uma prova que, na verdade, não prova nada. A não ser o fato de que essas investigações estão mais pra lá de Bagdá do que qualquer outra coisa. Do que perto da verdade. Olha só o título da matéria. Vocês vêm acompanhando o caso do cara do Jorge, né? O homem que chamou o Jorge de meu líder não estava no 8 de janeiro. Aí você vai dizer, não, Bagdus, mas isso não quer dizer nada. Realmente, realmente, ele poderia estar em outro lugar pra criar um álibi. Colém, eis o problema. A polícia federal tem uma foto dele no 8 de janeiro. Ou melhor, em Brasília. De acordo com a polícia, no 8 de janeiro. No entanto, a foto é de 2019. O 8 de janeiro acontece em 2023. Mas a foto é de 2019. Será uma daquelas coisas temporais que acontece? Ou, sei lá, às vezes o cara tá aqui, mas foi lá e tirou a foto e depois apareceu aqui de novo. Mas esteve lá junto. Só que tem que estar lá. Porque não era o tempo ainda. E é um nó miserável. Aí vai entrar na teoria das cordas. Aquela teoria do nó e aquele negócio. Vamos dar cordão. Aí vai essa bagunça só. Olha, vamos entrar nesse negócio de universo paralelo. Não, não, não. Para, para, para. É pra vocês verem, gente. Aí lá atrás teve um camarada que o Moraes disse que ele pegou o Uber. O cara nem perto. O outro foi comprar um chinelo. Toma, esteja preso. Toma só, vim comprar um chinelo, meu pai. O outro tava se escondendo por causa da multidão. Foi preso como se estivesse no local. Pra quebrar tudo. Não, gente. É um Brasil que a nossa... Vocês viram que o negócio lá das fake news prorrogou pela nona vez, né? Mas vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, Chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E aqui o seu comentário ganha voz. Pela descrição, link para as nossas redes, para o nosso Twitter. Todas as matérias que a gente posta aqui, você corre e encontra lá. E também você pode encontrar a gente no Arroba Brasil Notícia 83, lá pelo Twitter. O advogado Renato Gomes, que defende o ex-assessor Carlos Vitor Carvalho, CVC, alvo de uma operação que mirou o deputado federal Carlos Jorge PL, do Rio de Janeiro, reuniu evidências que mostram que Carvalho não estava em Brasília no 8 de janeiro de 2023. As informações são da revista Oeste. Apesar da fotinha de 2019, que disse que ele estava em 2023. Dados de geolocalização indicam que o ex-assessor estava em Campos do Guaitacasa. Ele está no meio enrolado, vai falar rapidinho. Rio de Janeiro. O rastreamento do celular de Carlos Vitor mostra o homem em um parque, depois em perto de uma escola e, por fim, em um supermercado chamado Superbom. Né? Num nada de 8 de janeiro. A defesa também apresentou imagens de câmeras de seguranças que mostram Carvalho em uma loja que vende açaí no dia seguinte. No ano passado, Carlos foi preso pela Polícia Federal, PF, por suposto financiamento de ônibus até Brasília. A justiça chegou a usar uma foto que supostamente mostrava o ex-assessor na capital. Federal. O advogado dele disse que a imagem é de 2019. Por isso aquele rolo todo no começo para tentar explicar o inexplicável. Conhecido como CVC, Carvalho é apontado como o pivô da operação da PF, que teve como alvo Carlos Jorge. Nas investigações sobre a suposta participação do parlamentar nos atos do 8 de janeiro, a PF encontrou mensagens na qual Jorge é chamado de meu líder por Carlos Vitor. Lendo News, matéria do Oeste, pega aqui no Terra Brasil Notícias. Só para vocês verem como é que é o negócio, é uma salada desse negócio. Você vê, primeiro a gente vê mensagens de WhatsApp, que são mensagens privativas sendo vasculhadas pela Polícia Federal. Então... Adeus, Amélia, a parte da Constituição que fala sobre a privacidade, o direito à privacidade. Isso aí não existe na Constituição mais. Ela quer dizer, existe. Mas não se segue mais. Não se segue mais. Segundo, né? São uma foto tirada em 2019, sendo usada para indicar que o cara estava em 2023, no local do 8 de janeiro. Mas aí, o sistema de geolocalização do celular, que todo mundo tem, quando se ativa lá a minha localização, provou que o cara não estava nem perto da onde a polícia disse que estava com a fotinha na mão. E aí, gente? Não, e aí fica a grande pergunta. Se a polícia é capaz de cometer um erro desses, quantos mais erros nós não tivemos ali dentro das investigações e das condenações do 8 de janeiro? Comentários para a gente finalizar a matéria. Visão holística. Comentou aqui. Casou, logo se lascou. E até rimou. Eita, pega. Projeto de lei que prevê pensão para cônjuge em divórcio. É aprovado em comissão da Câmara. Isso não vai dar certo, não, Visão Holística. Isso não vai dar certo. Para casar o caba agora vai ter que pensar. Mas aí tem que pensar é muito, muito. Ele pode se casar e literalmente se lascar. Ah, meu pai, não. Essa foi boa, né? Ai, ai, ai. Visão Holística. Ele disse aqui. Homens busquem saber o que é... M... Getol. Mitol. Não sei como é que pronuncia isso aqui. Eu vou até procurar saber o que é isso mesmo. Vou procurar depois, pesquisar, né? Aí colocou um monte de arroba aqui. Eu vou... Até eu vou curiar esse negócio depois. Projeto de lei que prevê pensão para cônjuge em divórcio. Aprovado em comissão da Câmara. Essa foi boa. Ai, ai. Grã de Fabrício Silva. O governo Lula vai querer algo em troca. Aham! Não tem a menor dúvida. Bancada evangélica faz lista de pedidos ao governo Lula. Com certeza. E o que ele vai querer em troca é a alma de todos eles. Vão ter que votar apoiando os projetos de Lula, né? Isso é o que o Lula quer. A alma do menino. Bom, gente. Um abraço. Fui!